Transcrição e Legendas Pedro Negri São dois dos maiores ícones da música popular brasileira. Ivan Lins e Simone encontram-se num espetáculo depois de mais de 40 anos ligados pela música e por uma forte amizade. Simone, no seu álbum de estreia, gravou Chegou a Hora de Ivan Lins e de então para cá muitos foram os temas deste compositor que Simone eternizou. 14 anos depois de Em Baiana de Gema, Simone ter dedicado um álbum às composições de Lins, eis que os dois, grandes músicos e grandes amigos, marcam um encontro em cima de um palco. Juntos, num eterno começar de novo. A conversa com a Camões TV aconteceu mesmo em cima do palco do Coliseu, antes de se reencontrarem com o público português na cidade do Porto. E começou com... Por que tanto tempo? Bom, eu penso o seguinte, nós estamos juntos, chegamos lá e estamos usufruindo desse tempo que é nosso. Nós nos permitimos a isso, queríamos muito, conseguimos fazer e eu estou muito feliz, muito grata, muito honrada por estar ao lado dele cantando as coisas que amo, sempre, algumas sempre cantei, outras estou cantando muito recentemente e sempre agradeço a essa criatura linda. Ivan, chegou a hora, né? Depois de tantos anos, chegou a hora. Desastre bem o título da canção. A gente devia ter cantado no primeiro show. Chegou a hora. Já entendo. Chegou a hora. E é um recomeço, um eterno reencontro, este começar de novo entre vós. É uma ligação tão profunda que não precisa de palco, quer dizer, vocês existem para lá dos palcos em termos de ligação entre compositor, cantora... E a música, a música é o elo importantíssimo. A música foi a música que nos uniu e evidentemente que o respeito que nós temos um pelo outro, o talento, a musicalidade, a sensibilidade, a dignidade, essas coisas todas, entendeu? Elas somadas, elas construíram essa parceria, né? E mesmo que tenha demorado, mas veio, eu acho que veio no momento certo, no momento, inclusive, que a gente traz nas costas de uma carreira, uma longa carreira, bem-sucedida e podemos passar para o povo, para o público, né? Essas nossas experiências musicais. Já não sabe por que isso faz parte da nossa vida, né? Nós somos como se fôssemos os repórteres do nosso tempo, né? Então, nós estamos dividindo, compartilhando com o público tudo de bom que a gente viveu, né? O que é que se pode esperar do espetáculo desta noite? Para além dos temas que nós sabemos que a Simone sempre cantou do Ivan, o que é que há mais para oferecer ao público do Porto hoje? Nós, de corpo e alma. Não, nós, assim, é o que ele disse, né? A experiência que nós trazemos, as nossas carreiras, as canções que é o mais importante, é através dela que, por causa delas e através dela que a gente está neste palco ou em outros palcos da vida. O espetáculo é um espetáculo feliz, ele é alegre, reflexivo, amoroso. Muito amoroso. Muito. Nós estamos com uma semana ótima para isso, né? Mas é. O dia de São João. Depois da manhã, querido. Depois da manhã. Nós somos eternos. Namorados. Mas essa ligação... É feliz. O espetáculo é feliz. Feliz. Porque essa ligação que existe entre os dois, quase de irmandade, é também depois passada para o público, não é? No momento em que se juntam. Exatamente. Sem dúvida. É exatamente isso que a gente quer fazer. Por isso que nós decidimos, e foi inclusive até uma... Quando começou a falar sobre esse espetáculo, a Simone foi em cima e disse, eu quero Ivan e eu no palco o tempo todo, para passarmos exatamente essa cumplicidade que nós temos, essa amizade de tudo. E é o que nós estamos fazendo, com um prazer, assim, imenso, imenso. Em Portugal foram três espetáculos, este é o terceiro. Há mais vida para este encontro de Simone e Ivan? Mas tem muito caldo para lá. Para onde vai depois este espetáculo? Bom, nós voltamos para o Brasil, nós temos em Santo André, São Paulo, temos mais um... Ah, em Porto Alegre, Porto Alegre, Curitiba. E aí a gente vai, e vamos embora. Falta Toronto nessa lista. Poderíamos ir. Poderíamos ir. Estamos esperando o convite só. Olha aí, gente, os empresários aí, os amigos. Vamos nessa. Vocês vão gostar a beça. Já agora, já que estão a dirigir-se exatamente para todos os que nos estão a ver em Toronto e no Canadá, há muito brasileiro, muito português que vos acompanha há muitos anos. Não querem deixar uma mensagem especial para eles? Bom, um beijo enorme para vocês, um abraço bem gostoso, bem forte, bem brasileiro, misturado com português. E a gente espera vê-los muito mais rápido do que nós imaginaríamos. Inclusive, porque acabamos de sermos convidados por você, Madalena. Por mim estão convidados, sim. Espero conseguir. Ivan? Eu também gostaria de deixar um beijo, um grande abraço a todos os brasileiros e portugueses que estão no Canadá. Dizer a eles que... País lindo, né? E cidade... Bom, vamos falar de Canadá, né? É um país belíssimo, né? E desejar muita felicidade para vocês, muita coisa boa. Que esse ano seja um ano lindo para vocês. Muita saúde, saúde, muita saúde. Aleluia, paz. E deixamos aqui essa perspectiva de podermos nos encontrar pessoalmente, através da música, aí onde vocês estão. Ok? Um beijo para vocês. Um beijo para vocês.